Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar umas comprinhas que fiz para esta semana. Fiz no Pink Doce. Desta vez fui lá aproveitar umas promoções. Ok, então vamos começar. Comprei destes lombos de salmão, sabem dos deles mesmo. Um, custam cerca de 4,90€, portanto andam ali nos 5€, ok? Às vezes estão em promoção também, mas desta vez estavam a 5€ basicamente. São duas tranches assim, dois lombos de salmão, são muito bons, gosto muito. Vou variando entre estes, os da Iglo, portanto vou variando. E estes também gosto muito, dá para fazer de muitas maneiras. Estes em princípio vou fazer no forno e gosto muito destes, aconselho muito. São de boa qualidade, vêm assim individuais, gosto imenso deles. E trouxe também, também estava em promoção, cerca de, tenho a sensação que este era de 2€ e pouco. Estes filetes que vão ao forno temperados com limão. Portanto é assim um palmozinho e sabe a limão. Comprei também da Danette, assim estes cremes, sabem? Há de chocolate branco, há de café, há de avelã. E havia ainda, não provei, acho que é novo este que estou a mostrar e o de café, são novos, saíram agora há pouco tempo. E agora então experimentei o de caramelo, ok? Assim, portanto são 4 embalagenzinhas de caramelo, ok? Também custou também cerca de 2€. Aqui o Danette de caramelo. Depois, manteiga. Trouxe mais 2 manteiguinhas, aqui da Primora, desta vez. E augurtes, também estava a 1€ e pouco, 1€ e 24. Portanto também estavam em promoção. Trouxe estes 0%, cremosos, frutos silvestres. E estes de cocktail de frutos. Portanto assim, uma mistura de frutos. Também, portanto trouxe 1 de cada. Também estavam a 1€ e pouco. 24, salveu. Ainda aqui dos frios, mais uma margarina líquida, por causa dos bolos. Gelatina, estava a 99 cêntimos. Eles aqui onde eu fui, não tinham muitas variedades. Eu costumo trazer assim, quando eles apanham a 99 cêntimos, costumo trazer até quase todas as variedades, assim, as que gosto, não é? E aqui só havia mesmo 3 e foi as que eu trouxe. Pronto, trouxe de ananás, trouxe de morango, trouxe assim 2 de morango, que é que eu também faço mais. E uma de tutti-frutti. Portanto, se gostam de gelatina da Royale, está a 99 cêntimos esta semana. Portanto, acho que vale muito a pena e pode ser até que noutros pingodoces, que haja outras variedades. Eu, por exemplo, gosto muito da de framboesa, da mix de framboesa, da tropical, aqui. Não, só havia mesmo estas, mas habitualmente só há mesmo estas aqui neste, onde eu costumo ir. Agora, ar francês, também trouxe assim uma covetezinha destas de ar francês, assim, foi 1,42€, estes 3, assim, raminhos de ar francês. Trouxe papaya, uma papaya também estava em promoção, a 2€ e pouco o quilo, portanto 2,19€, só um erro. Trouxe batatas fritas leis e poke bowls destes com sal marinho, portanto, também há com queijo, mas agora eu comprei destes, assim, só... É assim, no estilo uma batatinha frita também, sabem? É muito semelhante, assim, à batatinha frita, só que é assim nestas, neste feitinho, assim, é muito bom. Acho que é um snack muito bom, claro que não se pode comer todos os dias, pronto, mas é assim, um snackzinho muito agradável. Trouxe peras, pera rocha, desta vez trouxe, assim, em saquinho, assim, porque, apesar de serem mais pequeninas, são um bocadinho, mas estavam mais, assim, molinhas, sabem? Eu não gosto da pera, apesar da pera rocha ser, assim, um bocadinho mais dura, não é verdade mesmo, eu não gosto, assim, muito, quando está muito duro. Então, eu achei que estavam muito, assim, um bocadinho mais rígidas e, então, eu optei antes para o saquinho, apesar de serem mais pequeninas. E o saquinho custou 2,38€ e tem 1,46€, ok? Portanto, é assim, estes saquinhos que eles já têm feito, também há de maçãs, etc, tenho a certeza que já viram. Bananinhas também trouxe, mais umas bananas, trouxe chá de menta, assim, este, normal, 25 saquetas, e trouxe este, também estava em promoção, o que eu costumo ter sempre em casa, o Body Balance, da Lipton, e agora estava em promoção. Portanto, nem chegou a 2€, acho que era 1,40€, andou por aí, portanto, em promoção, também, trouxe ovos, que também, os Classe M, também estavam em promoção, era leve 4, pague 3, ok? Portanto, 4 ovinhos, aqui, caixinhas de ovos, portanto, 2 dúzias. Repeti aqui, os cereais, os fitness de chocolate, que se não estavam a acabar, da Nestlé, também muito bom, com pedacinhos, assim, de chocolate. Depois, trouxe farinha de pão, também, esta, assim, portanto, a deles, estão a ver? Também é 74 cêntimos, não chega a 1kg, portanto, é 500 gramas, fazer 500 gramas. Depois, trouxe luvas, descartáveis, também, assim, estas, para ajudar a não estragar tantas mãos, tantas unhas, e às vezes, para certas tarefas domésticas. Em promoção, também, estava a pasta de dentes, aqui, esta branqueadora, aquafresh, 2 unidades de 75 ml, portanto, gosto também bastante desta, compro várias vezes, estava cerca de 2,80 euros, portanto, são dois tubinhos de 75 ml, cada um, portanto, sempre que eu, cá, põe também em promoção, também é uma pasta de dentes, que eu gosto sempre de repetir. Em promoção, estava também esta máscara, que eu adoro, da Nivea, esta purificante, a máscara, 1 minuto, só temos que deixar 1 minuto na cara, e ela limpa muito bem, faz, não é esfoliante, no entanto, ela tem, aquele grãozinho, sabem que os esfoliantes têm, eu adoro, é 1 minuto, retirar e pronto, portanto, é argila branca, com extrato de magnólia, portanto, ela até é, assim, cheiozinha, gosto muito, e agora estava a 4,40 euros, em vez dos quase 7 euros, que ela custa, 6 e tal, portanto, resolvi também trazer outra, porque a minha também já se notava a acabar, e, como vos disse, aconselho muito, eu já falei dela em vídeo, também aconselho muito, para quem tem até a pele um bocadinho oleosa, é ótima, e mesmo para purificar, assim, a pele, acho-a mesmo muito boa, esta máscara. Depois, de guloseimas, e hoje tem muitas guloseimas, aqui, comprei este chocolate, tablet maior, deste chocolate extra fino, da Nestlé, que eu também costumo comprar várias vezes, portanto, é a tablet de 300 gramas, estava a 2,20 euros, mais ou menos, portanto, uma promoção muito boa, é excelente para fazer mousses, por exemplo, adoro este chocolate, é mousse de chocolate, é, assim, maravilhoso, e também excelente para comer, é mesmo muito bom, e este aqui, de 300 gramas, achei que estava também com uma promoção muito boa. Em promoção a 1,19, estavam estes chocolates da Milka, aqui o Triple, que se tem 3 tipos, em cada quadradinho, há 3 tipos de recheio, este é caramelo mais líquido, este é, assim, um caramelo mais cremoso, e este tem pedacinhos, é, assim, tipo, um cremezinho com pedacinhos de caramelo, portanto, este também já o tinha comprado uma vez, gostei bastante, e agora vi o outra vez, e estava em promoção, excelente! Portanto, aqui, um chocolate, estas tabletes têm 90 gramas, ok? Depois, o d'orel, em que o quadradinho tem, assim, todos os quadradinhos, ele é de leite, e depois, cada quadradinho tem, assim, uma bolachinha d'orel pequenininha, metida, assim, num creminho branco, com o mesmo creminho que as orel trazem, sabem, por dentro. Portanto, também, muito bom este chocolate, e trouxe um chocolate, também, branco, normal, eles tinham as variedades, quase todas, destes, de 90 gramas, a 1,19, portanto, é irem ver qual é que gostam mais, porque vale a pena, eles são tão bons, estes chocolates, este branco, também, aconselho muito, quem gosta de chocolate branco, é muito bom, também, este da Milka, não é excessivamente doce, que às vezes, os chocolates brancos têm, assim, uma tendência a ser um bocadinho mais doces, não é? Este não, é muito agradável, não é enjoativo, e depois há estes com, aqui, as misturinhas, que são muito boas, também, trouxe um Kinder Bueno White, que eu também estou viciada, aqui, no Kinder Bueno, este custou-me 0,95 cêntimos, tem só, assim, duas tirinhas, lá dentro. Gosto, assim, ao lanche, gosto bastante, também, e, como não podia deixar de ser, mais uma caixinha de 8 barrinhas, mas só trouxe 8, por acaso, desta vez, que ainda tenho uma caixinha de 24, também, para abrir, eu trouxe mais uma de 8, aqui, do Kinder. E, depois, vi, também, que a Nutella estava com umas embalagens, assim, fabulosas, têm, assim, mais de 10, para escolherem, eu trouxe duas, aqui, estava em promoção, também, esta embalagem é de 400 gramas, eu fiz, até, há pouco tempo, fiz um bolo de Nutella, fica tão bom, é tão bom, podem pôr Nutella a barrar por cima, fica bem em croissants, fica bem em panquecas, fica bem no que quiserem, até para comer à colher, simplesmente, eu sou viciada em Nutella, é um creme de avelã, assim, maravilhoso, e, agora, podem escolher, eu estava-vos a dizer, elas estão em promoção, agora, no Ping Doce, esta semana, estão a 2,99€, em vez de 3,70€, portanto, ainda vale a pena este tamanho, ainda vale a pena, se gostam, se estão também, assim, viciadas na Nutella, como eu, corram lá, porque, há embalagens lindas, dá para colecionar, se quiserem, há de riscas, há com flores, há mais rosa, mais azul, mais fúxia, mais roxa, assim, também, é uma muito roxinha, assim, parece quase, aqui, os chocolates da Mil, que há, assim, este tom, é, esse, tem, até mesmo, muito pronto, escolher, é muito difícil, escolher uma ou duas só, digo-vos mesmo, tive dificuldade, porque queria as trazer, todas, mas, escolhi esta, então, assim, estão a ver, assim, um, não sei, um padrão, assim, plural, verdinho, azul, laranja, e trouxe esta, também, também, achei divertida, assim, tem, assim, bolinhas, toda à volta, também é divertido, elas vêm, até mesmo, diz, edição, aqui, assim, diz, mesmo, unique edition, e depois tem o número, portanto, elas são edição, até numerada, portanto, para quem é colecionador, assim, destas coisas, e depois, até depois de acabar, podemos lavar o frasquinho, não é, podemos pôr pincéis lá dentro, por exemplo, podemos, sei lá, quem faz compotas em casa, pode utilizar, como, frasquinhos para compota, coisas assim, do género, eu até acho que fica giro, para pôr os pincéis da maquilhagem, por exemplo, acho que é capaz de ficar divertido, assim, misturado, na zona da maquilhagem, ali, assim, vamos ver, eu acho que vou ficar com elas, não as vou deitar fora, sequer, vou ficar com elas, depois de abertas, e, e há muitas por onde escolher, portanto, podem fazer uma coleçãozinha, e agora está em promoção, o que é excelente, e do pingo doce foi isto, depois, queria-vos mostrar também, aqui, uma guloseima, eu mandei vir, aqui, de uma, vou tentar pôr aqui, assim, para vos mostrar, são bolas de berlim, para quem gosta, eles vêm entregar em casa, ok, eu comprei através do Facebook, vou-vos mostrar, podem escolher, eles têm de chocolate, têm de creme de leite, frutos do bosque, assim, frutos silvestres, sabem, também têm simples, têm com o próprio recheio da bola de berlim, bem, olha, isto é maravilhoso, são as bolas de praia, podem ir ao site deles, bolasdepraia.com, eu já sou cliente, há um tempo, eu mando vir a casa mesmo, eu encomendo através do Facebook, eles têm Facebook, Instagram, Twitter, portanto, têm tudo, vêm, assim, nestas embalagenzinhas, assim, estão a ver, e depois põem, assim, num saquinho, são muito rápidos na entrega, se fizeram, por exemplo, assim, à noite, por exemplo, no dia seguinte de manhã, às 10 da manhã, já estão-me a bater à porta com as bolas, portanto, para quem gosta de bolas de berlim, estava a tentar aqui mostrar, para ver se tirava, ah, eles também têm, eu também mandei vir com recheio de maçã, para quem gosta, assim, com recheizinho de maçã, têm mesmo pecadinhos, sabem, de maçã, é uma das minhas preferidas, por acaso, e gosto muito do doce de leite, deixem-me ver aqui, se eu encontro de doce de leite, eu mandei vir de chocolate, portanto, creme, assim, Nutella, meio Nutella chocolate, mandei vir o normal, assim, o recheizinho, aqui, normal de doce de ovos, do próprio, do próprio, as bolas de berlim, não é verdade? Está aqui o de creme de leite, acho que é este, é tão bom o de creme de leite, lá está, é dos meus preferidos, porque é leite condensado, quem é que não gosta de leite condensado? E aconselho muito, vão ver, aqui é o site deles, e veem como é que podem encomendar, no Instagram, já sabem, é bolas de praia, eles são muito simpáticos, entregam, vem o senhor entregar a casa, ao saquinho, é ótimo, vão ver se entregam também na vossa zona, eu penso que sim, que eles têm uma ampla zona de entrega, eu estou aqui, assim, na zona, pedir, aqui, para a zona de Cascais, Carcavelos, sabem, portanto, eles entregam-se, moram perto desta zona ou trabalham, aqui perto desta zona, eu tenho 100% que entregam, mas é na questão só de ver no site quais são as áreas de entrega deles, portanto, vão lá ver, não se vão arrepender aqui, são maravilhosas estas bolas de berlim, trazem imenso recheio, vão ver, ok, eu mandei vir assim, é um saquinho, não é só para mim, não é só para mim, também, eu não vou comer só isto sozinha, ok, mas são mesmo muito, muito boas, aconselho, ok? E pronto, foram então aqui as comprinhas que fiz desta vez, então, no pingo doce, e aqui as bolas de praia, também, que vos mostrei, espero que tenham gostado, beijinhos grandes a todas, subscrevam o canal e encontremos-nos então no próximo vídeo, ok? Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!